Meu namorado fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou assim, uma fã, brincada demais, minha flor preferida é um rosa Uma louça legal, muito carada, que quer desmentida, mortal, mais tem rosa Você pode me ganhar, é só fazer o que eu vou dar Sou um amigo, e você quer ver meu namorado Fica ligado, presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou assim, uma fã, brincada demais, minha flor preferida é um rosa Claro, professor, faça tudo Tá bom, melhor assim É diferente, sou muito exigente É diferente, sou muito exigente